Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta segunda-feira, dia 15 de março. Na última sexta-feira, dia 12, os integrantes do Comitê Extraordinário Covid-19 estiveram reunidos na Secretaria Municipal de Saúde e decidiram pela manutenção das restrições de horários dos estabelecimentos aqui em Poços de Caldas. A fim de conter a propagação do coronavírus no município, todos os estabelecimentos comerciais devem funcionar exclusivamente no horário entre as 5 horas da manhã e às 11 horas e 59 minutos da noite, de segunda a sábado. Aos domingos, exclusivamente das 6 horas da manhã às 3 horas da tarde. Exceto CEASA, feiras livres, feiras de artesanato, farmácias, hospitais e postos de combustíveis, menos as lojas de conveniência. Permanecem proibidos ainda eventos públicos e privados, com fraternizações e reuniões, inclusive familiares, com mais de 10 pessoas simultâneas. E agora vamos à previsão do tempo para postos e também para a região. Postos de Caldas têm sol, com algumas nuvens e previsão de chuva ao longo do dia. A umidade relativa do ar deve variar entre 52% e 92%. A temperatura mínima será de 16 e a máxima de 26 graus. Em Botelhos, a mínima será de 17 e a máxima de 27 graus. Já em Caldas, a mínima será de 17 e a máxima de 26 graus. O Plano Notícias fica por aqui. Essas e outras informações na nossa programação. Até mais!